Olá, amigos. Hoje, na edição 567 do Estúdio Show Livre, nós recebemos uma das duplas mais emblemáticas da música brasileira. Com vocês, Marcos e Bellucci. Vamos lá. Boa tarde, gente. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame, como eu amo, tu I love you, te quero, te amo, te espero Diz por favor, me sigo, tu me ame, como eu amo, tu Show Livre! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te espero Te espero, please por favor, me sigo, tu me ame, como eu amo, tu I love you, te quero, te amo, te espero Please por favor, me sigo, por favor, me sigo, tu me ame, como eu amo, tu Me ame, como eu amo, tu Obrigado! Me sigo, me sigo, por favor, me sigo, tu me ame, como eu amo, tu Obrigado! A carne é fraca Música Música Música